Andar por uma cidade limpa causa uma sensação boa, né? Mas nem todo mundo lembra, respeita, colabora e reconhece o trabalho dos garis. Em Tiquira, cidade a 359 quilômetros de Cuiabá, a limpeza das ruas não deixa a desejar para homem nenhum, afinal as mulheres são maioria neste trabalho. Mas o capricho exige muito esforço desta mulherada. Maria Soares e Dona Edelcina, por exemplo, acordam às três e meia da madrugada. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer um pouco da rotina destas duas mulheres guerreiras. Eu acordo às três e meia da manhã, tem que estar no meu serviço às quatro, lá onde a gente bate o ponto, lá na infraestrutura. A gente chega lá às quatro horas, pegamos o nosso material de trabalho, varremos das quatro, das quatro, quatro e quinze até dez horas, aí o meu caso, eu volto para casa e tem almoço, tem filho para mandar para a escola, tem a casa para cuidar, né? Eu como, eu sou a filha, avó, mãe, esposa e dona de casa. Mas, para mim, é bem corrido. Todos os dias eu levanto, me preparo toda, né? Antes de eu me arrumar para sair, de arrumar as coisas para as crianças. E daí, pego minha mochilinha, minha garrafa de água e subo. Antes eu tinha companheira, mas acabou o seletivo dela, então eu sigo só. E com Deus, no comando de tudo, eu te reino devagar e sempre. Funcionária pública há 26 anos, dona Edelcina começou como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Itiquira. Há três anos, ela foi remanejada para o cargo de gari, para o qual prestou o concurso. Hoje, aos 49 anos, ela garante que está feliz na função. Eu prefiro ser gari, né? É árduo o trabalho, mas é um lugar aberto. Você vê gente, encontra um amigo, né? Eu toda a vida preferi trabalhar na rua. E por que é árduo? É mais por conta do sol ser muito forte? Conte mais um pouco para a gente. O serviço de varrer rua, o serviço de gari é bem árduo, mas é compensador. Maria Soares também tem muito orgulho da profissão. Ela admira a garra das companheiras e garante que o capricho feminino faz a diferença na limpeza da cidade. Geralmente, as que trabalham aqui são mais dona de casa, mãe, pai, ao mesmo tempo, que são umas são largadas dos esposos e precisam realmente do emprego, né? Por isso está aí nessa luta aí. E sem contar que a mulher também tem aquele capricho a mais, né? Ah, é. A mulher é muito mais jeitosa. A gente, tipo que a gente vem, vai trabalhar na beira rio, lá no parque, lá de diversão lá em cima e lá no rodeio a gente faz aquela limpeza que fica diferenciada, né? Fica bem diferenciada dos homens. Embora o serviço seja caprichado e cansativo ao mesmo tempo, o que mais dói é a invisibilidade e o preconceito. Estes, a vassoura que limpa também as ruas da cidade, infelizmente não consegue varrê-los do dia a dia dessas guerreiras. A gente passa muita necessidade de ir aos banheiros. E um dia eu estava muito necessitada e a mulher conversando com a minha parceira, e eu fui e falei, nossa, Dê, nós estamos precisando de ir no banheiro. A mulher desconversou e fez de conta que não ouviu e não ofereceu o banheiro para a gente. Então a gente passa por muita coisa dessas assim, sabe? Mas tirando disso, tem gente que é muito camarada. Preconceitos, assim, a gente sempre tem, né? Que eles acham que a gente, por estar ali na rua, até eles acham que a casa da gente é igual a rua, suja, né? Quando a gente vai limpar. Acham que a gente é suja, a gente chega na casa, às vezes já cheguei em casa de pessoa pedir água, me der água da torneira. E assim, é um descaso que faz com a gente, que a gente está trabalhando, limpando as portas deles, né? E eles fazem esse descaso com a gente, mas nada que constrange tanto, né? Para muitos, o 8 de março é apenas uma data de homenagem às mulheres. Mas, para estas guerreiras e muitas outras, é mais um dia de luta por reconhecimento, igualdade e respeito na sociedade. Não devemos desistir, né? Porque eu, como eu disse, eu sou avó. Primeiro, eu sou filha, né? Que vem, de vez em quando, vem meu pai morar comigo uma temporada. Sou esposa, avó, filha, mãe, dona de casa e trabalhadora. A gente sabendo conciliar tudo, cronometrar nossos horários, a gente consegue, né? Vencer, consegue vencer e superar tudo. Tem alguma mulher que a senhora admira muito, que a senhora queira homenagear neste Dia Internacional da Mulher? As minhas parceiras. Minhas parceiras, como eu, levantam de madrugada também, largam tudo para trás, muitos maridos, filhos, netos e muitas vezes doentes. Mas a gente precisa seguir em frente e a gente vai em frente. Tem a minha encarregada, que, por incrível que pareça, foi minha nora por muitos anos. É uma pessoa exemplar e quero homenagear ela nesse Dia das Mulheres. Ela é entre as outras minhas colegas, viu? E que mensagem que a senhora deixa aí para as outras mulheres neste Dia Internacional da Mulher? Que elas podem tudo. Pode confiar em Deus e pé no chão e cabeça no lugar que elas conseguem. Música 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 Música